Claro que eu não faço apologia a uma coma, quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Você vê que é? Claro, eu não como no cachinho. Por que faz mal o papelzinho? Dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto. Aí você dá um tapa na pantera, quando a pantera tá quieta, pá, na pantera. Aí a pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real... Ai meu Deus. Dizem que afeta a memória. Você começa no azul e acaba no outro. De vez em quando, me dá um branco assim. Você fica... De repente você fica... Tá assim. Uma coisa de... Você vai, entende? Você vai. Depois você se pergunta a si mesmo... Pra onde eu fui? Tchau. 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 Tchau.